Alimentos não perecíveis, materiais de higiene, limpeza e água. Toneladas de doações feitas pela comunidade patobranquense e que na tarde desta quarta-feira foram separadas e enviadas ao Rio Grande do Sul. A solidariedade da população impressiona. Além de doar, muitos grupos se dedicaram a ajudar no carregamento de todos esses materiais. Os caminhões saíram do 13º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Pato Branco com destino a duas cidades gaúchas. Nós temos uma estimativa ali, já contabilizando aquilo que já foi enviado ontem para o Rio Grande do Sul. A gente contabiliza ali algo em torno de 50 toneladas de arrecadação até o momento. Ontem foram 13 toneladas e hoje tem dois caminhões que a gente vai carregar e dar destino ao Rio Grande do Sul. Além da campanha ser estendida, novos itens serão aceitos nas unidades do Corpo de Bombeiros de todo o estado. A gente vai divulgar nas nossas redes sociais a continuação dessa campanha e a mudança que teve de alguns itens de arrecadação. Então, a princípio, o governo do estado vai passar a aceitar a doação de roupas. Nós não estávamos recebendo roupas, roupas, calçados, mas vamos passar a receber esses materiais. Só peço que é para que a população aguarde um dia, dois dias, para que a gente consiga dar destino para o material que está aqui, para a gente poder receber esse tipo de material. Os demais materiais, o pessoal pode continuar trazendo, porque a gente tem caminhões aí também nos próximos dias previstos para destino.